Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira pelo governo do estado o Centro de Bioimagem do Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. É muito importante esses investimentos do estado, porque traz para próximo dos munícipes os serviços básicos de saúde. Então, esses investimentos, eles facilitam a vida para que nenhum munícipe precise de se deslocar de um município a outro ou de uma localidade a outra para prestar exames e outras coisas a mais. Lauro de Freitas só tem a ganhar, os munícipes da região metropolitana só tem a ganhar, porque esse serviço não apenas atende a região de Lauro de Freitas, mas como a região metropolitana. Hoje aqui nós estamos fazendo a entrega ao hospital e ao município de um investimento de 6 milhões de reais. Isso, a minha expectativa é evidente, que isso agilize e aumente a produtividade do hospital. Uma vez que, tendo o tomógrafo aqui, você vai fazer com que o hospital ganhe em agilidade, ganhe em produtividade e possa aumentar o número de atendimentos e o número de cirurgias e procedimentos feitos aqui. É muito importante essa ação que o governador está fazendo aqui. Por quê? Com um tomógrafo e com dois equipamentos de raio-x a mais, nós vamos poder atender melhor não só a quem está internado no hospital, mas também a população, a população de Lauro de Freitas, da região metropolitana e de todo o estado, porque o Menando acaba sendo um hospital de beira de estrada e atende a todo mundo, inclusive a muitos acidentes. Portanto, nós vamos ter mais agilidade, mais eficiência e mais eficácia e o paciente não vai precisar ser transferido daqui para o Roberto Santos, como era a prática, para fazer uma tomografia. Então vai ser tudo feito aqui. Os novos equipamentos vão beneficiar não só os moradores de Lauro de Freitas, mas também de toda a região metropolitana de Salvador. Esse tomógrafo vai nos ajudar nos acidentes. Sabemos que nós aqui somos à beira de uma estrada aqui, a estrada do Coco, e acontece muito acidente que normalmente, quando a gente precisa de uma imagem, teremos um diagnóstico mais apropriado, sempre tivemos que encaminhar para o HGE, para o Hospital Roberto Santos. Com esse tomógrafo aqui, significa que vai nos ajudar muito. Hoje, nós já temos a UTI aqui no Menando e com esse tomógrafo nos vai facilitar muito mais. Um centro de bioimagens de primeiro mundo, com certeza, o Hospital Menando de Farias vai estar em melhores condições para atendimento à nossa população, não só de Lauro de Freitas, mas a população dessa região, da região metropolitana, e, por que não dizer, a população do estado da Bahia.